O nosso problema é o ribeirão das pedras, porque ele está muito sujo. A gente iniciou esse projeto para ver se a água da máquina realmente matava as plantas, com água com sabão, ou se era um mito de senso comum. Nossa filtragem contém dois filtros, o grosso e o fino. No grosso contém a filtragem normal, que é a pedra, as areias. Só que em vez de usar o carvão na filtragem grossa para tirar as moléculas pesadas, nós usamos o coentro. Essa água foi limpa por mim e por essas sementinhas. O grande desafio é encontrar a melhor solução para garantir a água limpa para as cidades. A competição é dividida em tipos de trabalhos diferentes. Essa aqui é a chamada trilha experimental. O objetivo das equipes é filtrar a maior quantidade de água possível e com a melhor qualidade. A trilha de cá, que é a exploratória, é um pessoal que é um projeto mais aberto em torno das águas. E eles tiveram a oportunidade durante o ano de fazer apresentações no museu e a gente dava um feedback para eles, orientações. Como se faz, por exemplo, em uma pesquisa científica, que eles apresentam as ideias deles e a gente vai dando um retorno para eles do que eles falam. O grande desafio é o maior e um dos mais antigos programas do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. E o que a gente está vendo aqui hoje é só o fechamento dos trabalhos que começaram lá no início do ano. Assim que as equipes se formaram, a gente vai fazendo reuniões semanais com cada uma delas. Então eles iam conversando com a gente na hora do almoço, durante as aulas também, tirando algumas dúvidas. Nossa professora sempre nos incentiva a participar de projetos como esse. Então, desde um tempo assim, a gente vem participando. Esse ano a gente resolveu participar. Mas é bem interessante a gente vem aqui, a gente fica naquela pressão, mas é muito legal. O que a gente pensa no grande desafio? Primeiro, a gente quer trazer para elas a ideia de que a ciência e os métodos que a ciência usa, elas podem ser usados ou explorados para resolver problemas de relevância social. A segunda coisa é que eles entendam o que é ser um cientista, é fazer a experiência de ser um cientista ou ser um pesquisador. Então isso para a gente é muito importante. Tanto que, quando a gente avalia eles, a gente não avalia só o resultado final. Eles trazem um diário de campo que eles apresentam e esse diário mostra todo o processo. E esse processo é avaliado e tem uma premiação específica. Para que as crianças entendam que não é só importante se ele vai mostrar um resultado melhor aqui, mas todo o esforço, as tentativas, as ideias, etc. A gente procurou um vídeo na internet. Só que várias pessoas nesse vídeo falavam que, algumas falaram que era carvão ativado, algumas não eram. É um carvão ativado, só que não tão eficiente assim. Nossa solução é essa daqui, ó. Isso daqui é uma semente de moringa. Quando moer, quando a gente moe, a gente bota ela na água, quando tem muito barro. Daí a gente deixa ela no barro, daí ela vai decantar. A gente vai tentar fazer duas estações no rio, para tentar limpar o rio com essas coisas. No filtro fino, a gente usou pano de camiseta, capim-limão e filtragem de café. A gente tinha testado de fazer com outros materiais, só que os outros materiais também estavam dando errado. E daí a gente fez com esse, a gente testou um pouco, só que deu errado. Quando dá certo, você fica tipo, uh-uh, mas aí se você testa de novo e dá errado, você fica, ah meu, de novo deu errado, aí você tem que fazer de novo, tem que desmontar, montar de novo. E você fica naquela pressão, vai dar, não vai dar, e aí chega aqui, dá certo ou dá errado. A gente aprendeu várias coisas novas, a gente teve que estudar os componentes do amaciante, do sabão em pó, entender como esses componentes, eles influenciavam na terra. Eu nunca tinha pesquisado como filtrar água, se não tivesse sido por isso, entendeu? Eu ia passar batido. A experiência foi muito boa, acho que o meu grupo foi muito bem, a gente filtrou bastante água, saiu tudo limpinho e o trabalho em equipe foi super bom. A gente só queria ajudar o rio. E a gente queria ganhar o troféu. Foi meio fácil. Foi, né? Mas a gente gostou muito de ajudar. Porque a gente quer ajudar, né? A gente quer deixar o rio limpo. Isso aí é motivo depois. E os vencedores foram... Solução Mais Original, equipe Amigos da Água. Equipe Mais Animada, Instituto Federal de São Paulo, Campos de Salto. Vídeos com mais curtidas, melhor edição de vídeo, melhor apresentação na prévia dos resultados e solução mais criativa. Equipe Conhececoia, ONG Secoia, Centro Comunitário e Irmão André Secoia. Super solução para o desafio 2019. Equipe Aquaman da Escola Inovate de Valinhos. Equipe Aquaman da Escola Inovate de Valinhos.